Fala galera! Beleza? Fala galera! Beleza? Fala! Do grau com mais limite pra você Tem um pouco de freio da frente Tem um pouco de freio da frente Eu vou te dar aquele trato aí Mas não posso ficar lá Tá vendo? Eu vou te dar aquele trato Caralho É, eu já não gosto de gravar Vai! Eu não meurei No camoal da rame . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.